Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje a gente veio aqui no canal para divulgar uma campanha super legal que o Hospital Ernesto Dornelles de Porto Alegre no Rio Grande do Sul eles estão lançando, que é o hashtag Janeiro Branco que é sobre o tratamento da nossa saúde mental não adianta a gente tratar só o físico, a pele, o exterior se o interior não estiver bacana então eu vou compartilhar com vocês o texto que o hospital publicou e olha que interessante o conteúdo dessa campanha eles falam assim Janeiro Branco é uma campanha que deseja discutir a importância de cuidar da saúde mental ocorre nessa época por ser o período em que as pessoas planejam o ano que se inicia e se deparam com as expectativas e esperanças assim como as ansiedades e as frustrações mas o que é saúde mental? consiste num estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades dificuldades para lidar com as suas emoções, reações e sentimentos diante de diferentes contextos e situações sem deixar que os problemas afetem a sua rotina afinal dificuldades sempre vão existir o que importa é a forma como lidamos com elas como está a sua saúde mental? você percebe quais são as emoções que prevalecem ao longo do seu dia? fique atento aos seus sentimentos perceba como você está reagindo a eles então fica a dica aí para o mês de janeiro essa campanha a gente abraça aqui no nosso canal que é o hashtag Janeiro Branco para tratar da nossa saúde mental é um tema muito importante não só para a gente mas para as pessoas que convivem com a gente todo mundo tem na família alguém que está desempregado alguém que está passando por alguma dificuldade ou por um momento difícil uma situação difícil e às vezes a gente também tem que estender a mão e tentar auxiliar às vezes uma conversa um apoio isso é muito importante então a gente tem que tentar tratar tanto o nosso físico ele é importante para a nossa saúde mas principalmente aquilo que está aqui na nossa cabeça tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado compartilhem esse texto com os amigos esse texto aí para quem quanto mais pessoas receberem essa informação ou pelo menos parar um minuto para pensar sobre isso isso eu acho que é muito válido vale a pena a gente compartilhar com os amigos um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau